E meu WhatsApp, quando der vontade, se sente em saudade Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E antes de começar o vídeo tocando forró Esse vídeo foi sugestão de vocês, né? Eu deixei lá uma enquete aqui no meu YouTube também Vai aparecer aí, ó, essa enquete E vocês comentaram que vocês curtiriam mais sertanejo e forró Mas antes de ir pro vídeo tocando a música Eu quero mandar alguns abraços pras pessoas que interagiram na enquete lá do meu Instagram Vai lá, começa a me seguir, o link tá aqui na descrição do vídeo Sempre tô fazendo enquete, mantendo contato com a galera, os seguidores E também a gente pode bater um papo legal por lá Queria mandar um abraço aqui pro meu brother Nathan Wicker Abraço também pro Márcio Júnior, também do Instagram Grande abraço também pro meu irmão Michael Borges Lá de Manacapuru, Amazonas Ô, terra boa, viu? Saudade de tocar por lá também Outro abraço aí pro meu brother Matheus Drums, também do Instagram Davi Araújo, meu brother, sempre tá em comunicação comigo lá no Instagram Comentando vídeo Pessoal, também tem a Nina Rosa Grande abraço Muito obrigado pelo carinho de sempre lá no Instagram E Luiz Paulo Abel Essas foram as pessoas que acertaram a música e pediram forró pra eu estar gravando aqui Então, pessoal, se eu tiver esquecido de alguém É porque teve muitas mensagens aleatórias Infelizmente, eu não vi outras pessoas Então, se eu tiver esquecido de alguém É porque eu não vi mesmo Mas eu procurei, tá bom? Grande abraço e... Bora pro vídeo Let's go! Você já sabe, né? Tem um WhatsApp Só deixa a conta Ela tem a gente Não demora aqui Já chegou A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Já chegou Chegariam Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou lá em remoto Daquele jeito pra gente se amar Mas tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica, fica dispassando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E você tem meu whatsapp quando der vontade Se sabe, se sente carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou Sou pra na sala, na rede armada De tudo banheiro, deixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente vai, vai, vai no amor Eu segui você e você tem meu whatsapp Quando quando der vontade, se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Sou pra na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Mas tem demais amor Eu費 o outro demanda É algo que eu vou É algo que eu posso Eu fui Eu espero tu Eu sei que ninguém vai, 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 vai E vai, 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 vai hele 1890 Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo E aguardem os próximos que também tem, além de forró, muito sertanejo, rock'n'roll pra vir aí, viu? Deus abençoe a todo mundo e fiquem aí com os próximos vídeos do meu canal pra você maratonar E se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu!